Síndrome respiratória aguda grave. O que é? A infecção pelo vírus da Síndrome Respiratória Aguda Grave, SARS, provoca dificuldade respiratória intensa e, inclusive algumas vezes, a morte. A Síndrome Respiratória Aguda Grave, SARS, é uma doença infecciosa de aparecimento súbito. Afeta o sistema respiratório provocando um quadro semelhante aos estágios iniciais da gripe. Embora seja uma doença de distribuição mundial, tem uma incidência especial em algumas regiões do sudeste asiático. As mais recentes descobertas indicam que é causada pelo coronavírus. Por que aparece esta infecção? A Síndrome Respiratória Aguda Grave é causada pelo coronavírus, um novo vírus da família do paraminxovírus. Esta família é a mesma que pode causar o resfriado comum. Quando alguém com a Síndrome Respiratória tosse ou espirra, as gotículas, que contém carga viral, espalham-se pelo ar. Desta forma, a SARS é contraída por inalação. O vírus da Síndrome Respiratória pode viver nas mãos, tecidos e outras superfícies por até seis horas enquanto estiver encapsulado nessas gotículas. Além disso, pode viver até três horas após as gotículas secarem. A transmissão de gotículas através de contato próximo causou a maioria dos primeiros casos. Embora também pudesse ser espalhado por meio das mãos e outros objetos com os quais as gotículas tiveram contato. A transmissão pelo ar é uma possibilidade real em alguns casos. O vírus pode viver por meses ou anos, quando a temperatura estiver abaixo do ponto de congelamento. Os sintomas geralmente ocorrem de dois a dez dias após entrar em contato com o vírus. As pessoas com os sintomas ativos da doença são contagiosas. No entanto, não se sabe por quanto tempo pode ser contagioso antes ou depois de que aparecem os sintomas. Os grupos de risco incluem Primeiramente, pessoas da área de saúde, que estão em contato com pacientes infetados. Ademais, pessoas que estiveram em contato com secreções respiratórias ou fluídos biológicos de pacientes com síndrome respiratória. Também, pessoas que moram na mesma casa. Sintomas da síndrome respiratória aguda grave. Geralmente, os sintomas e sinais clínicos não são muito específicos. Os pacientes apresentam febre superior a 38 graus seus íons, às vezes associada a calafrios, dores de cabeça ou desconforto generalizado. Às vezes, em alguns casos as pessoas, apresentam sintomas respiratórios leves no início. No entanto, após três e sete dias, o paciente desenvolve tosse, que pode evoluir para insuficiência respiratória. Além disso, a maioria dos pacientes contrai pneumonia. Os sintomas menos comuns incluem Tosse que produz catarro, diarreia, tontura, náusea e vômito. Ronoheia. Dor de garganta. Tratamento. Se houver suspeita da presença da doença, as pessoas devem ser colocadas em quarentena no hospital. O tratamento pode incluir Antibióticos. Para tratar as bactérias que causam pneumonia. Pneumonia. Pelo menos até que a pneumonia bacteriana seja excluída, ou esteja presente além da síndrome respiratória. Medicamentos antivirais. Há altas doses de esteroides. Para reduzir a inflamação pulmonar. Oxigênio. Há suporte respiratório ou terapia torácica. Como podemos prevenir a síndrome respiratória aguda grave? Além disso, evite viajar para lugares onde há um surto incontrolável desta doença. Quando seja possível, evite contato direto com pessoas que sofrem da doença por pelo menos 10 dias após a febre e outros sintomas desaparecerem. Ademais, a higiene das mãos é a parte mais importante na prevenção da síndrome respiratória aguda grave. Lave as mãos com um desinfetante instantâneo para as mãos à base de álcool. Por outro lado, recomenda-se cobrir a boca e o nariz quando você espirra ou tosse. As gotas que são liberadas. Quando uma pessoa espirra ou tosse são infecciosas. Muito menos você deve compartilhar alimentos, bebidas ou utensílios. Finalmente, limpe as superfícies que são tocadas frequentemente com um desinfetante aprovado pela Anvisa. Além disso, máscaras e óculos podem ser úteis para evitar a propagação. Também use luvas antes de manusear itens, que possam ter entrado em contato com pessoas infectadas. E aí 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 E aí